Bem, quem chega agora no Giro de Notícias é a Beatriz Frener, a gente reestabeleceu a conexão com a Beatriz, vai falar então sobre o dia cheio de trabalho dos vereadores de Curitiba, não é isso, Bea? Bom dia. É isso, Rafa, bom dia pra você, pro Riva e pra todos. Apesar de um dia cheio de trabalho, né, depois do recesso dos vereadores da Câmara de Curitiba, eles retomam de uma forma muito tranquila. A pauta tá bem enxuta, viu? São três projetos hoje pra votação e nenhum deles é polêmico, não tem projeto que rende discussão entre os vereadores, porque os três projetos, todos que estão na pauta hoje, são projetos pra declarar, discutir a utilidade pública de instituições. A gente lembra que esses projetos, muitas vezes, são utilizados pelos políticos pra que eles façam um posicionamento junto a essas instituições, mostrem pros representantes dessas instituições que eles são favoráveis a ações sociais, as atividades que são adotadas por essas organizações. Então, tem sim um cunho político, mas é claro que também tem outros fatores importantes pras instituições quando elas têm esse título de utilidade pública, como, por exemplo, a possibilidade de acessar recursos públicos. Nenhuma ONG, nenhuma instituição voluntária pode ter acesso aos recursos públicos por meio aí desses repasses, sem que ela tenha esse título de utilidade pública. Então, ao mesmo tempo que tem a importância pra instituição, quando é uma instituição séria, que faz um serviço bacana pra sociedade, também tem esse outro viés político que é bastante utilizado por parte aí da classe. Pode ser que não seja o caso específico desses três projetos, um deles, por exemplo, declara como utilidade pública a associação levando a chama, que é uma ação social aqui de Curitiba, o outro declara como utilidade pública a associação de moradores, amigos e vizinhança do bairro Alto, e o terceiro projeto a associação do diabético curitibano, que passa a ter o título de utilidade pública. Mas a gente lembra, né, Rafa e Riva, que essa semana deve ter assunto polêmico lá na Câmara, porque os vereadores voltaram do recesso com essa pauta tranquila, mas vão ter aí pela frente as duas novas sessões pra votar pela cassação ou não do vereador do PT, Renato Freitas. Rafa, Riva. Obrigada pelas informações, B, e pela participação no jornal. É isso, Riva. Vale isso essa semana, né, Rafa? Ah, é. Com o seu Nesto. A minha manhã cheia ali, ela teve umas aspas na hora que eu chamei a B, mas ela bem explicou, né, a declaração de utilidade pública pra um monte de instituições, são três, né, nem um monte, três na manhã de hoje. Já começou a sessão, né? É a sessão, senhores vereadores que aprovam, levantem a mão aprovada. É a sessão de 20 minutos, Rafa. Pois é, Riva, será que não tem mais nada relevante? A gente trouxe, inclusive, durante o recesso, aquela pauta que tinham dois mil projetos prontos pra votação na Câmara, lembra? Foi uma divulgação deles, inclusive. Então tem coisa. E aí estão lá na manhã de hoje votando três propostas de utilidade pública na pauta. Acho que tá todo mundo ansioso pra amanhã, né? É, amanhã vai ter a movimentação, exato. A B já bem pontuou, né, amanhã vai ter Renato Freitas. A minha pergunta é, já mandaram lá a intimação pra ele? Com 48 horas. Por favor, mandaram na segunda, esse negócio. Com o tempo adequado pra não ir parar na justiça, de novo, só o que faltava, hein? Tiveram um mês pra mandar, né? Passar essa vergonha, de novo, de perder na justiça em razão de prazo, qualquer que seja a decisão da Câmara de Vereadores, exatamente. E o resultado é soberano, tá? Só o vereador pode ter o direito de caçar outro vereador por quebra de decoro. Isso já ficou claro na primeira votação, vai ter a segunda votação a partir de agora. Mas parece que os vereadores estão esperando isso, Rafa, não quer mais nada da vida. 10 e 23. Muito bem, vamos conversar com os nossos ouvintes? Aí vem a trilha, vamos lá. César participando na live, o Rafael, Zaqueu Silva, bom dia a todos. Maringá PR, olha a Maringá acompanhando com a gente aqui. Obrigada, Zaqueu, na segunda hora do jornal, a partir das 11, a gente vai trazer aí informações... Lá da cidade, né? Da cidade de Maringá e também de toda a política do Paraná, viu? Boa. Mas bom que você tá com a gente aqui desde já, o Roque entrando, pessoal deixando o like, tem enquete, tá? A gente vai trazer daqui a pouco uma decisão da justiça que obrigou a Prefeitura de Curitiba a apresentar um plano para acomodar 400 famílias que ocuparam o terreno no bairro Campo de Santana, aqui na capital. Inclusive, quando chegou a decisão de que eles deveriam sair do terreno de reintegração, eles ocuparam a sede da Coab aqui em Curitiba, invadiram o prédio aqui no centro da cidade. E aí saíram com esse compromisso da Prefeitura de que teriam seus nomes, enfim, colocados lá na lista para a questão de habitação. E agora vem por determinação da justiça essa decisão que a Prefeitura de Curitiba tem que cumprir. E aí a gente tá perguntando se é justo que as pessoas que ocupam uma área, que elas recebam moradias dessa maneira, né? Prioritárias, digamos assim. Tem que apresentar um plano de acomodação para que elas saiam de lá, para que elas não sejam despejadas na rua sem nada, né? Com a reintegração de pós. Então a gente tá ouvindo a nossa audiência.